A gente está passando por um momento onde a TV está em um processo de ruptura e de convergência. A TV tem que ser cada vez mais interativa porque as audiências estão cada vez mais interativas, porque os anunciantes, as marcas, estão buscando cada vez mais interatividade. Então, esse processo acontece de um jeito ou de outro. Ele independe muito de plataforma tecnológica. Eu acho importante não se colocar muito ênfase apenas nas plataformas tecnológicas, e sim nos conteúdos, por exemplo, e nas estratégias de negócio que são montadas para explorar esses cenários. Então, eu vejo em um futuro próximo essa integração da TV com a internet cada vez mais forte. Eu vejo em um futuro próximo a criação de um ecossistema para desenvolvedores, onde vai ser possível colocar aplicativos, onde as marcas vão poder estar nas televisões, não necessariamente utilizando os canais de distribuições tradicionais, como as emissoras. E eu vejo também nisso tudo uma grande oportunidade de se repensar, de repensar o modelo, de se reposicionar e de se agregar, de se fazer novos negócios.